Isso, rapaz, bobinça, gente do Céli. Olha nós aqui de novo, olha nós, travês. Cês tá bom? É eu mesmo, tchãozinho rancatouco, caboclo. Quero falar pra vocês que a prosa hoje é servida, é arrumada, é grão fina, é diferenciada. Hoje nós vai prosear com o caboclo que mexe, que mexe com... Ó, ó, vamos ver, vamos ver se vocês adivinham, vamos ver se vocês descobrem. Olha pra vocês verem. Nós vai hoje amostrar pra vocês como é que é uma gravadora, como é que é um local onde o pessoal canta, onde o pessoal faz musga. É mesmo o Gênesis do Céli, e é um local, gente, que vocês não acredita. Até o nosso cumpade, o diferenciado Cristiano Araújo, gravou também aqui. Hoje eu sou terrível, hoje eu sou terrível, pra arrumar ser ó, pra balada é disponível. Hoje eu sou terrível, hoje eu sou terrível. É uma gravadora chique, o último. Pode chamar o cumpade. Ô, de casa. Ô, de casa. Gente, o Céli. Isso! Como é que tá? Você que é o cumpade de ogro? É nóis. Isso, rapaz do Bíssia. Gênesis do Céli. E eu vim aqui, ó, eu prometi pro pessoal, nó vai amostrar hoje como é que é uma gravadora pro dentro. Mas cadê o cantor? Aí, 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 pode ser eu mesmo, aí. Não. Pode ser eu, aí. E você dá conta? Aí, aí, eu, aí, eu falo pra você que eu, que eu me agaranto. O negócio de música é de família. Pessoa tem o dom, e eu acho que eu tenho... E aí, na sua família que canta? E aí, eu mesmo, e aí, eu acho que é eu mesmo. Gênesis do Céli, vambora pra dentro, que eu quero amostrar pra vocês como é que é esse negócio aqui, ó. Bora, partiu? Bora. É nóis? Vambora, gente. Vem. Gênesis do Céli. Negócio que é grande, hein. Tá gostando? Aí, 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 é demais. Eu senti um sonho, né, de conhecer por dentro. Como é que é o local que grava esse cantor chique, tudo, né? Como é que é? Explica pra nós como é que funciona isso aqui. Isso aqui é a parte de gravação de áudio mesmo, né? A gente grava a voz, a gente grava a bateria, os instrumentos, como violão, percussão, a gente grava tudo nessa parte, sanfona, né? Que é uma coisa que você gosta. Vamos gravar logo com a sua voz? Vamos que eu tô doidinho pra ver eu gravando. Porque eu acho que eu vou passar uns três dias afinando ela. Não, e eu sou bom de canto. Você coloca eu num canto e eu fico quietinho, quietinho. Ih, meu cérebro. Isso, rapaz do bicho. Agora eu quero gravar. Agora eu quero ver como é que é. Assim, ó. Pra baixo. Pra baixo. Pra cima. Pra arriba. E agora? Deu certo? Pode cantar agora? Pode. Um parmo aqui, um parmo. Isso. Agora eu vou lá na sala, lá dentro. Pode. Pôr o playback pra você ouvir. O playback é o quê? A música. A música de lá. É, a música sem a voz lá pra você ouvir no fone e gravar aí. Ô, lasqueira. Então, simbora. Simbora. Ih, já. Ah, tirei o parmo no gato. Ih, rapaz do bicho. Não, não, senhor. Vou cantar outro. Ainda ontem chorei de sardade. No dia em que eu saía de casa, minha mãe me disse. Pode ir? Não deu calar a boca aí. E a hora é a hora. A hora é a verdade. Agora é que vocês vão conhecer. Agora tinha uns encamados. Tiãozinho, arranca, toco, Camargo. Isso. Vambora. E, Zé Rico. João Mineiro e Marciano. É agora. Christian Ralf. Bruno e Marrone. É agora, gente. Você me pede na quarta que eu volte na terça. Essa. Que eu nunca mais te procure pra sempre. Dias que... Essa. Mas que fazer com essa dor que me invade? Tô ruim, tô ruim, tô ruim, tô ruim. Deixa eu ver isso. E aí, minha via aí mesmo. Então segura. Agora você vai ver. Agora. É bom ou não é? Faz a verdade. Ele não deixou uma mão caditinha. Isso é meu ou não, isso é sério. Deixa eu encerrar uma muquilana, gente. Gente, Zé L. Já foi lá, já cantou, fiz a cantoria. Lasquei a voz. Agora vai ver qual que é a voz. O próximo agora, passo, como é que faz? E agora? O que que vem, compadio Ogro? Bom, então. Essa verde aqui é a sua voz, ó. Essa verde é a minha voz. O senhor pegou e gravou aí na gravadora, no estúdio. Agora a gente vai afinar a voz, vai passar um tratamento, colocar alguns plugins pra sua voz ficar um pouco mais grossa, porque ela veio um pouquinho fina, sabe? Pê, 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 como é que é? Minha voz veio com uma? Veio fina. Minha voz veio fina? Deve ser defeito essa máquina sua. Não. Ele tá com defeito. Isso aqui mostra a verdade da sua voz. O programa, ele é real. Vai mostrar a verdade. Você nunca tinha ouvido sua voz gravada? Não, eu só ouvia, eu meia falando, cruziando, os outros vai e fala, é só isso que eu ouvia, nunca ouvi minha voz. É, é porque assim, ficou bem ruim. Como é que é? Ficou ótimo. Ah, não sou, ficou ruim. Ficou bom ou ruim? É porque tava bom, aí ficou ruim. Aí ficou ruim depois que ficou bom, entendeu? E aí foi fome, só, eu não entendi não, mas tá bom. Eu quero ver, e agora? Você quer ver? Eu quero ver, por quê? Então, resumindo, os cantores vêm, façam a voz pra lá de lá, vêm pra cá. E aí fica assim. Aqui o senhor conserta, o senhor vai e põe os negócios. Fica desse jeito, aí depois a gente vai consertar e você só vai ver isso lá no programa. Só lá na hora. Só lá na hora. E aí o CD fica pronto. Isso. Aí acabou, não precisa fazer mais nada. Quer ouvir? Eu quero ouvir, eu quero ouvir minha voz aí, eu quero saber como é que ficou aí. Eu quero ouvir, lasca aí pra mim. Vou dar play. Agora, ó, atenção gente, atenção. O momento é isso, ó. Gente, tchauzinho rancatouco, tchauzinho camargo. Primeira vez que vocês vão ouvir agora. E aí, Bia, que negócio é esse aí, é rato? É o Cé cantando. E até é errado. Credo, credo. E aí, Bia, parou, parou. Parou, parou aí. Eu vou falar pro senhor, não sei quem que é a sua voz, mas nem a minha, nem eu não. É, ué, olha lá. Nem eu não. Olha lá, ó. Não, senhor, tá errado. Tem alguma coisa errada, nem eu não. Eu vou melhorar isso aí, eu vou afinar a sua voz, vai ficar bom, mas a sua voz é fina. Quem, quem é que tá cantando aí no meu lugar? É você. É eu? Não tem cabimento, não, eu não tinha a voz dele, não, oi. Ó, só a voz, sem a música, ó, só você cantando. Ó, se eu me pede na porta, que eu volte na casa. Gente, ó, foi bom tá com vocês aqui, eu não gostei desse tempo pra mim. Eu tô é com medo que esse caboclo tá fazendo alguma coisa com minha voz que não é desse jeito. Eu vou indo embora, entendeu? Porque não é... Não, mas você tem que pagar a entrada, tem que pagar 50%. E eu tenho que pagar pra você fazer isso aqui com minha voz. Eu ainda tenho que arrumar, e aí você tem que pagar pra eu arrumar agora. Você vai arrumar minha voz. Vou. Porque a minha voz é desse tipo. É. Eu vou falar pra você, viu? Eu julio de você agora. Quem me paga é o senhor. Se você quer receber agora. É. Eu não vou pagar ainda, eu vou bem mais não. Dinheiro pra nós nem é pra ver um dia, é pra nós de produção. Pra gente pra Golândia, nós é homem honrado, trabalha na rede recorde. E Deus, quem quer receber agora? É. Agora, gente, ó. Aí, ó. A vista. Uh. A vista aí, pro senhor. Mas você só trouxe 100 reais? É dinheiro aqui, mano, é 100, é 2,50. Acabamos demais da conta. Você siga com Deus. Tinhãozinho mostrou pra vocês no estúdio. Como é que faz música, como é que não faz. E pronto, acabou. E pronto, acabou. E definiu. Tchau pra vocês. Com Deus. Depois você me passa o resto. Vambora. Vambora. Vambora.